Estado do Paraná, você que está ouvindo a gente pela rádio Blitz, né? RádioBlitz.net, BlitzSucesso.net Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Estamos em Curitiba, no Cine de Rádios, é 419-9658-6981 Nosso WhatsApp, Dr. Vitor Hugo Loureiro com a gente. Pois é, conforme o prometido aí, né? Vamos falar dos voltos realizados via telefone e até de abordagem pessoal. É conosco aqui no estúdio, Dr. Mariana Jodviac, que já vai conversar conosco. Antes, porém, uma notícia, né? Que repercutiu também, as pessoas estão perguntando. A Dr. Josiane Beckett esteve no sábado passado dando uma entrevista. Ela é secretária-geral do sindicato, do SINAP. Ela está lançando um livro intitulado Fundamentos da Responsabilidade do Estado em Matéria Tributária. Esse livro será lançado no dia 5, agora de setembro, em São Paulo. Detalhes desse lançamento e até se você quiser adquirir o livro, saber da sinopse desse livro, saber do que trata o livro, entre no site do SINAP, que tem detalhes, né? No www.sinappr.org que vai trazer a matéria sobre esse livro. Recomendamos a leitura desse livro, né? Eu ainda não ganhei o livro, né, Dr. Josiane? Faz favor, né? Um com dedicatório aí para que a gente possa ler e que faça parte do nosso acervo, da nossa biblioteca, né? Do SINAP que nós temos. E o livro ainda é necessário. Muito bem, vamos ao primeiro golpe. O golpe, chamado de clonagem do WhatsApp. É, seu WhatsApp pode ser clonado. O golpe consiste na solicitação de atualização de anúncio realizado, por exemplo, Alixir, Mercado Livre, através do encaminhamento de uma mensagem de celular e com uma senha de seis dívidos, senha do WhatsApp da vítima, pelo autor do fato. Então, o autor, ele prepara uma armadilha. A vítima anunciou um produto para venda no site, o Alixir, Mercado Livre, ocasião em que uma pessoa, que é o autor, né, o criminoso, o bandido, dizendo ser funcionário do site de vendas em questão, entra em contato, solicitando a atualização do anúncio, que em ato contínuo, envia uma mensagem de texto para a vítima, solicitando a digitação de um código de seis dívidos, que é a senha do WhatsApp da vítima. Após a vítima digitar o código, o seu aparelho de celular é clonado, clonado, e seus contatos pessoais começam a receber mensagens, solicitando, claro, dinheiro, né, de diversos motivos, né, a pessoa fala, você parece que está falando com a pessoa, com o seu amigo, com o seu contato, que está no seu celular, mas já é, você está falando com o bandido, na verdade, né, pelo, pelo tempo, pelo, como o principal delas, a falta de dinheiro, né, falta de limite do cartão, enfim, a desculpa é aquela conversa, né, rapidamente ele pede um depósito, né, aí, é, um fato interessante, você verificá-lo desde logo, que ele jamais vai pedir no nome desse, do seu contato, dessa sua amiga, do seu amigo, ou parente, ele vai pedir, e vai dar o nome de uma, outra pessoa qualquer, né, por certo vai indicar, não, mas essa coisa está mais fácil, eu consigo retirar mais fácil essa pessoa, ela está ali para retirar, ela não encaixa, enfim, é tudo na pressa, tudo na velocidade, e ela lhe orienta a, 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 você, é, repassar esse dinheiro, né, transferir esse dinheiro, então você pega do seu aplicativo, o, e rapidamente você passa o dinheiro, depois é que você vai perceber que caiu no golpe, esse é chamado golpe de clonagem do WhatsApp, prestem atenção, tá bom? aliás, é só para ter um, pois não, cara, é só para falar, é, durante a semana passada, sofrendo esse golpe, durante a semana passada, duas pessoas do município do convívio, tiveram problemas quanto a isso, uma delas inclusive foi comigo, ela está, comecei a conversar com a pessoa, achando que é o seu contato, né, e me pedindo, e me pedindo 2 mil reais, porque, de urgência, logo pensei, meu Deus, ele tem uma condição financeira, que não me parece, estar necessitando de 2 mil reais, logo suspeitei, você achou estranho? eu achei estranho, resolvi ligar, daí que foi constatado, então, que ele havia sido clonado, clonado, e a outra foi minha, minha ex-sogra, que também teve o mesmo problema, começou a pedir dinheiro, para todo mundo, na lista de telefônica dela, não acharam estranho, ligaram para ela, não, ela estava sendo clonada, eu posso dizer, eu vou testemunhar aqui, também passei por essa situação, não o meu WhatsApp, o WhatsApp de um parente, um primo meu, mora lá em Caçador, até isso vai estar ouvindo o nosso programa de rádio, o José Tombini, abraço a ele, casado com a Daniela Tombini, tem aquelas marcas, deixa eu fazer um comercial, eles querem se mandar o cascaio depois, até aquelas roupas íntimas, da Daniela Tombini, que tem loja aqui em Curitiba, no Parque Batel, e tem em São Paulo, enfim, várias lojas aí, eu estava um sábado, sábado você vê, sábado o nosso programa, agora é um sábado, no sábado eu acostumava ir ao escritório, recebi uma mensagem também, desse meu amigo José, falando, oi, tudo bem? Tudo bem e tal, olha, você pode me ajudar e tal, seguinte, eu tenho que, eu preciso de 5 mil reais, não sei o que, e aí eu já achei estranho, porque o dono das lojas é Tombini, não vai precisar de 5 mil reais, mas, e aí eu já percebi, acostumado, criminalista, 30 anos, eu falei, já vi que era pegadinha, não precisa nem ligar, eu falei, comecei a alimentar a esperança, ah, pois não, tal, mando para que conta? Aí ele indicou um banco, uma agência, uma conta, e o nome de uma mulher, e eu falei, mas o que é essa mulher aqui, não é para você mesmo? Ele falou, não, é uma fornecedora e tal, ah, é? Então, e aí eu, conversando com ele, no WhatsApp, entrei no computador, digitei a agência, da conta do Banco Itaú, que ele pedia, e ela é a sede em São Paulo, a agência em São Paulo, né? E aí eu perguntei, mas essa pessoa é onde? Não, a pessoa é aqui da cidade mesmo, então já começou a desencontrar informações, e eu liguei para o filho dele, que é meu primo, liguei, ele falou, ô tio, o que acontece aí? Então, meu pai já está te pedindo dinheiro, Esse é o quinto da lista já, que nós estamos aqui, tentando resolver essa questão no WhatsApp, então veja, é uma coisa que aconteceu comigo, o Santos também está relatando aqui, aconteceu com ele, então tome cuidado, né? Com essas mensagens, com esse pedido de dinheiro, estranho, do nada, mesmo parecendo que é seu contato, porque no seu contato vai aparecer o nome daquela pessoa, do seu conhecido, na agenda, você vai olhar, vai estar lá o nome do parente, do amigo, você pensa que está conversando com ela, mas não está, ok, gente? Vamos tomar cuidado com esse tipo de golpe. E daqui a pouquinho no próximo bloco tem mais um golpe ainda, que o doutor vai estar fazendo, os barros hoje? São hoje o primeiro, são mais seis aí, aguardem que eu vou colocar um golpe em cada bloco aí. Doutora Mariane, bom dia! Bom dia, Vitor, bom dia, Santos. Bom dia! Estamos aqui com a Procuradora Regional do Trabalho, né? Temos um pequeno histórico, um pequeno currículo, né? É mestre na Universidade Federal do Paraná em Direito, né? Procuradora Regional do Trabalho, nosso glorioso Ministério Público de Trabalho, o MPT, e Gerente Nacional da Aprendizagem Profissional do MPT, né? Coordenadora da Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, né? Enfim, um currículo vasto, não é, doutora? Muito estudo para conseguir, muito trabalho, não é? Então, doutor Vitor, eu agradeço a participação. Pois não, meu prazer é nosso. faz 25 anos que eu sou procuradora do trabalho. Puxa vida. E nesse período, tive a honra de ser Gerente Nacional da Aprendizagem e também coordenadora da Corte de Infância, que é a área da infância que muito me interessa, porque através da infância, entendo que nós podemos mudar a nossa realidade nacional. Muito bem, doutora Maria. Nossos ouvintes, muitos são advogados, advogados, Aliás, até convoco você, advogado, advogada, que nos escuta, do Estado do Paraná, especificamente, né? Que queira se filiar ao sindicato, faça sua inscrição pelo nosso site, www.sinappr.org, lá tem uma página especial para você se cadastrar. Venha fazer parte do sindicato, das vantagens do sindicato, nós temos várias pessoas, várias empresas e tudo mais, que temos convênios, né? Doutora Mariane, os advogados até vão entender o Ministério Público do Trabalho, mas qual é a função do Ministério Público do Trabalho? Para as pessoas que são leis, as pessoas que não entendem, qual a função do seu trabalho? O Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público da União, que ele se divide em Federal do Trabalho, Militar e do DF. Pois lá. E a nossa atribuição são as questões trabalhistas. Então, quando há uma denúncia relativamente a trabalho, por exemplo, trabalho escravo, trabalho de criança e adolescente, de forma irregular, não contratação de pessoas com deficiência, também a discriminação no trabalho e também mediações. Então, muitas vezes os sindicatos estão para fechar um acordo ou convenção coletiva e há alguma dificuldade. Então, pedem ou pedem para o Ministério Público do Trabalho atuar, chamando a empresa, no caso de acordo coletivo, ou chamando o sindicato representante dos empregados, se for uma denúncia por parte dos empregadores ou vice-versa. Entendi, mas veja, doutor, ainda é inacreditável que no ano de 2019, com todo o progresso que existe, nós ainda temos trabalho escravo. É impressionante essa situação. Gostaria até que a senhora falasse um pouco mais sobre o trabalho escravo, como ele se caracteriza, aonde ele tem acontecido com maior frequência, aqui no nosso estado do Paraná, Curitiba, região. Aqui no Paraná, eu participei de duas situações relativas ao trabalho escravo, que são investigações feitas junto com o Ministério da Economia, quando há uma denúncia, na época foi com o Ministério do Trabalho, quando há uma denúncia de que há trabalhadores em situações degradantes, ou então que estão sem registro, ou então que têm menores de 16 anos no trabalho. Então, situações que agridem o ser humano. Muitas vezes, ele está no trabalho considerado escravo por questões de dívidas. Então, ele foi para um trabalho, isso acontece muito com o deslocamento de trabalhadores. Certo. Eles são... Há notícia, por exemplo, no norte do Brasil, que haverá um trabalho para muitos trabalhadores na área rural, por exemplo. Ah, e a pessoa desloca, né? A agenciadora, a pessoa fala mil maravilhas daquele trabalho, com o remunerar, que vai ter tudo isso. Aí, leva o trabalhador até lá, quando lá ele chega, a realidade é outra, né? Quando lá ele chega, a realidade é outra, e muitas vezes tem uma venda no próprio local, que ele fica devendo. Quando ele vai receber o salário dele, ele é uma espécie de servidão por dívidas. Entendi. Ele fica devendo tanto que ele nem tem salário, daí ele não consegue voltar. Cobra ele por essa alimentação, pela hospedagem, né? Isso. Ok? E muitas vezes a hospedagem também é péssima condição. Entendi. Muito bem, Santos. Eu acho que temos mais um bloco comercial, né? Logo depois, nós continuaremos falando dos golpes realizados via telefone, e abordagem pessoal. Rádio Blitz, programa Sinap Noir, produzido pelos sindicatos e advogados do Estado do Paraná.